Obrigado, Rádio não tá tendo Mano, senta Mano, senti Preparado Vai, Léa Ei, família Chegou a hora E mostrar porque estamos caindo, senhoras e senhores Vamos tocar com só, amor, orgulho Independente do resultado Divida-se tocando com seus amigos Porque isso sim é família Isso sim é fogo Uma banda Rússia Rússia Vá, Léa Vá, Léa Vá, Léa Vá, Léa Vá, Léa Vá, Léa Tchau, tchau. 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 Tchau.